E você sabe da importância do conhecimento daquele algo mais para se diferenciar no mercado de trabalho, isso faz toda a diferença. E o Senai pode ajudar você nesse processo. A instituição está aqui, de portas abertas, é referência no Estado, foi a grande vencedora do prêmio ímpar em categoria ensino profissionalizante e nós vamos mostrar, afinal de contas, quantas rotas mudaram para o sucesso em virtude dessa especialização. Dá uma olhada. Criado há quase 70 anos no governo do então presidente Getúlio Vargas, o Senai nasceu com o objetivo de formar profissionais para até então recém-criada indústria nacional. Em Santa Catarina, esse trabalho foi mais uma vez reconhecido como um dos grandes vencedores do prêmio ímpar, a mais completa pesquisa para a certificação das marcas com maior afinidade junto aos consumidores no Estado. Isso nos incentiva a buscar soluções ainda melhores para atender a necessidade da nossa indústria de Santa Catarina, que é uma indústria protagonista, uma indústria que tem uma importância econômica fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina. A instituição foi a grande vencedora na categoria ensino profissionalizante, tanto em âmbito regional como estadual, e destaca-se como referência em educação profissional na América Latina. Um dos destaques é a oferta do ensino médio com formação técnica e cursos com foco em tecnologia para estudantes e profissionais já empregados. Reconhecemos que onde há desenvolvimento, sem sombra de dúvida, há uma oferta de formação técnica profissional de alto nível. São mais de 60 unidades e queremos cada vez mais estarmos na vanguarda, na vanguarda acompanhando o desenvolvimento industrial, acompanhando as mudanças da nova economia. E o Senai de Santa Catarina tem se preparado a cada dia para esse desafio. O Prêmio Ímpar é uma parceria entre a RIC TV e o Ibope Inteligência, e monitora quais as marcas mais lembradas e preferidas da população. A pesquisa avalia 29 categorias em 7 regiões do Estado. Ser premiado como referência, ensino profissionalizante e capacitação em mais um ano é um dos grandes reconhecimentos para uma instituição como o Senai SC. Certamente esta premiação acaba sendo um aditivo na organização Senai de Santa Catarina, que é representada por mais de 3 mil profissionais que estão empenhados todos os dias na formação de alto nível dos nossos alunos. Este prêmio é, além de um reconhecimento que muito nos orgulha, mas, sobretudo, é um grande estímulo à continuidade e continuarmos na vanguarda da educação profissional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho